oi 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 da povo de deus a situação da minha casa a água entrando no meu quarto eu tô passada chocada que é a pressão na água eu tô aqui ó bagaceira TV condicionado agora lasco em cima provavelmente foi a boia que não aguentou não tirar essa TV daí que é privada queimar nossa mãe de deus nossas coisas não é nossas coisas molhado aqui ó nosso tapete também tá cheia Nossa senhora agora tá tudo molhado aqui em cima ó e a caixa d'água que encheu demais provavelmente foi a boia eita poxa que coisa tá tudo molhado lá rapaz eu não sei o que que eu vou fazer ouvida abre todas as torneiras aí todas a gente eu vou dar atenção aqui quando amenizar esse coco aqui eu volto e falo pra vocês o que que deu mas pra resumir eu queria falar eu vou te mexer de um lado agora já se perci para sair eu tá no meu quarto e tem a gente não é aqui para sair podemos começar a ver como eu vou ter o outro lado aquela coisa eu pego v todo lugar a gente aqui eu vou deixar a caixa d'água transbordar eu já ia fazer isso só que não deu nem tempo na verdade eu ainda vou ter que fazer né Isso aqui pode acontecer mesmo o azar meu é que eu sou eu e acontece tudo comigo todo dia negócio foi mais sério do que eu imaginava você pega aqui ó tá cheio de água velho bate a mão assim ó chega pinga será queimou não sei o que que eu tenho que fazer velho uma cama a pedir ajuda para você para tirar a televisão daqui tirar o colchão vai ter que tirar o tapete também levar tudo lá para baixo para deixar cercando a gente teria que tirar porque vai ter que lavar vai feder muito então tem que tirar tudo tá água pô é o tapete tá que molhou nossas roupas molhou vamos jogar esse esse colchão para lá molhou não molhou não ah obrigado meu Deus o colchão nós vai empurrar para cá aí a gente vai levantar essa base que nem esse colchão aqui tá como essa roupa tá bagunçada para tirar esse tapete a gente lavar amanhã tá bagunça vai ter que ser lavado senão vai feder a mofo ninguém vai aguentar o cheiro de mofo mas vai deixar essa porta fechada para não entrar os pernilongos não vai ter que dormir lá embaixo né deixar aqui aberto para poder pegar o sol desde manhãzinha aí agora não é levanta a base mas não consegue levantar duas vai ter que disparar aqui ó aí é o que junta elas isso aí todo dia tem uma merda todo dia o cara não tá querendo fechar o toque é quando você casou tem problema não vida tenta aí força aí será que não é o tapete ali que tá impedindo e tira ele todo então a cuidado você não tomar choque né nossa vida pega o balde aqui ó é o tanto gente é e esse tapete é tão pesado ele tá molhado ele vai ficar mais pesado ainda na hora você tá de boa o motor está com um quarto alagado nada daqui é do pobre funciona então o por favor e o celular não me deixa mentir cinco e dez e um pouquinho de macarrão aqui que sobrou do almoço se tem um bife e a nossa cama de hoje vai ser aqui na sala aqui o meu cantinho cantinho da Tainá deixar as portas abertas e como eu fiquei ter bife se não deixar as portas abertas o ventilador eu tô ligado isso aqui fica com um cheiro muito grande de comida aí que mais o negócio ali não não tira o cheiro até que tira mas quando você frita bife a fumaceira cheio de carne e há muitos anos atrás a gente tá lá na Bahia e literalmente chovia dentro de casa a gente perdia nossos móveis aconteceu um monte de coisas depois de quase seis anos a gente vive quase a mesma coisa só que em momentos e fases diferentes da vida tá vendo como você vê como que é uma coisa assim você ficar pensando então a fase da sua vida que não vai existir problema só que a questão é como você vai lidar com esses problemas e muita gente fica pensando quando eu tiver um carro eu vou ser feliz aí a pessoa compra o carro e não é feliz ah se eu tivesse minha casa não sei o que aí você tem sua casa e continua do mesmo jeito só muda no gol mesmo depois tá do mesmo jeito que que a gente aprende com isso que não importa a fase da sua vida sempre vai existir alguma coisa vai testar sua paciência e aí a pergunta que fica como que você vai lidar com esse problema ó você pensa então pare reclamar e agradeça que você tem uma casa que tá dando problema na caixa da rua o que você tem uma casa que tá dando problemas que você vai lidar com isso que você tem uma casa que você tá dando dessa vez eu tô sendo mais inteligente dessa vez eu pesquisei na internet para saber quando que vai chover esse é que lá vai se trambolho desse tamanho colocar no sol e chover meu pode se jogar segundo a previsão do tempo vai chover só semana que vem a gente tem uma semana todinha e aí precisa que secar numa boa eu já vou aproveitar que hoje eu tô na aproveitar para fazer o ladrão na caixa d'água comprar uma boia nova uma boia maior que aguenta mais pressão da água que não sei o que mas é bom que tá dando essas coisas assim agora que a nossa filha não nasceu que meu amigo imagina criança pequena um monte de coisa para fazer aí o teto jogando água chovendo dentro de casa é tapete aí é cama e eu vou pegar o amor de Jesus Cristo e acabou o tapete é ruim para lavar viu Nossa já lavei esse tapete com uma vez me arrependi muito e lavar tapete sujo lembra muito lavar cabeça suja você passa a primeira mão de shampoo não faz nem espuma tá na segunda e diante que o negócio tá expulindo esse é o menino que dá outra irmão vai pronto minha gente tapete tá lavado fiz aqui umas cinco sermão de shampoo esfreguei bem e para dar um cheirinho gostoso usar esse perfume aqui ó que é o Koala o cheirinho dele é de alecrim chegou a pior parte do meu rolê que a gente não é certo da água e colocar para secar para tirar esse é de água tem que ficar fazendo isso aqui ó é o que que eu pensei eu vou entrar dentro do carro vou dar ré e vou subir com o carro em cima do tapete e o peso do carro vai tirar água do tapete o miserável é um miserável e aí Olha a ideia do moleque! Cachorro! E aí aproveitei que eu já tava lavando aqui o tapete, já lavei a garagem também ó, limpinha, a diferença, tudo bonitinho. Vamos se alimentar né meu povo, porque saco vacio não para de pé e cheio de mais rasga, bifezinho, purê de batata, arroz, feijão, salada, saliva, doce, doce do mel de ouro sul. Eu vou fazer uma festa aqui na garagem de casa, sem eu saber, e tava lotado de gente. E aí eu falava assim, por que você tá fazendo essa festa? Aí você, porque eu quero, eu vou destruir a festa dele. Aí eu ia, cortava o fio da energia tudo, e acabava a luz, aí sabe o que você fazia? Você chamava um amigo seu, com um paredão de som, pra fazer iluminação. Uma ideia, meu irmão. Vai, 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 vai! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma